Música Balançador, pão de barro chegando nela E não demorou muito e a gente fitou Falei que era empresário e tinha um arraio louco E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um pião Só tenho um carro velho e um coração E no juiz quente ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Uou, piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chavete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chavete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Galantador, pão de barro chegando nela E não demorou muito e a gente fitou Falei que era empresário e tinha um arraio louco E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um pião Só tenho um carro velho e um coração E no juiz quente ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Uou, piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chavete Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chavete Piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piripiri Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu me imaginava E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com dois pretos que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu me imaginava E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com dois pretos que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Abastou só um beijo pelo alcançar Apaixonado querendo te amar Quando te olhei parado fiquei Já imaginei nós dois o altar Hoje estou aqui te pedindo pra casa Ao seu lado é o meu lugar Estou sendo sincero, pode acreditar Achava que nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder amar Mas você apareceu e fez tudo mudar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero passar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero passar Amor infinito Amor infinito Amor infinito Quando te olhei parado Já imaginei nós dois o altar Hoje estou aqui te pedindo pra casa Ao seu lado é o meu lugar Estou sendo sincero, estou sendo sincero, pode acreditar Amor infinito Amor infinito Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Amor infinito Amor infinito Amor infinito Amor infinito E aí